Fala meu aluno e minha aluna, aqui é o professor Felipe Ávila e estou aqui pra comentar uma notícia que repercutiu muito essa semana, principalmente aqui no Paraná, no Brasil inteiro, que foi uma triste situação de uma mulher que estava saindo da academia e foi atacado por uma outra mulher, uma agressora, com ácido. A mulher estava passando ali, jogou ácido no rosto e infelizmente causou várias queimaduras, a mulher ingeriu, a vítima ingeriu ali esse ácido e está na UTI em estado grave. Segundo as notícias, a motivação do crime seria ali ciúme do ex-marido da agressora. Segundo o que ela conta, o seu ex-marido estaria tendo um caso com essa jovem pra se vingar com ciúme. Ela jogou ácido e causou todo esse estrago. Infelizmente ela está a vítima ali na UTI. Muito bem, mas analisando essa situação, eu queria destacar aqui com você alguns pontos jurídicos, alguns pontos que podem estar na sua prova. Então a gente pega esse caso de repercussão e analisa de que forma isso pode ser cobrado, ou seja, qual crime nós temos aqui pra ser direto ao ponto, tá? Certamente nós temos crime, pelo que tudo indica, de homicídio. Na verdade, até agora uma tentativa de homicídio. É isso que as investigações, estamos no começo, indicam até o presente momento. E aí a gente pode pensar, mas é homicídio simples ou homicídio qualificado? Certamente a gente consegue enxergar algumas qualificadoras. Claro que estamos ali no início das investigações, não há muitos elementos, mas olhando hipoteticamente para o que a gente tem agora, nós podemos vislumbrar ali duas, três qualificadoras. Por exemplo, certamente, pelo que tudo indica, pelos fatos, teremos a qualificadora do homicídio cometido pelo meio cruel. Foi ali ácido, que causou queimadura, causou sofrimento, um sofrimento além da média, com o objetivo de ocasionar o homicídio. Então temos a qualificadora do meio cruel. Certamente nós temos também a qualificadora da emboscada, porque ao que tudo indica, a agressora ficou ali aguardando, sabia onde a vítima iria passar ao sair da academia, ficou aguardando e de surpresa ali, criando uma emboscada, atirou o ácido contra a vítima. Então poderíamos pensar também na qualificadora da emboscada. Professor, e o motivo torpe, que é aquele motivo repugnante? A depender do contexto caberia também. O ciúme pode configurar motivo fútil, pode configurar motivo torpe, pode configurar até uma hipótese de homicídio privilegiado, a depender do contexto. Nessa hipótese, provavelmente ali, se tivesse elementos, poderia ser motivo torpe. Então a gente consegue visualizar pelo menos três qualificadoras. Claro que é a polícia que vai definir no caso concreto se realmente essas qualificadoras existiram. Então, emboscada, meio cruel e talvez motivo torpe. Tudo depende do caso concreto. E veja só, seria lesão corporal ou seria homicídio? Homicídio, pelas evidências que nós temos até agora, indica ser homicídio. Parece que a intenção ali da agressora era causar a morte. Realmente. Claro que as investigações também vão apontar nesse sentido, ou no sentido de lesão corporal. E último ponto importante para a prova, que é o seguinte. Nessa situação, a notícia narra que a vítima está em estado grave na UTI. Então, se a gente olha hoje, nós temos tentativa de homicídio qualificado. Ao que tudo indica. Mas imagine, tomara que isso não aconteça, mas imagine só uma hipótese, que supostamente a vítima venha a falecer. Nós teríamos, a partir daí, homicídio consumado. Então, por enquanto, tentativa de homicídio. Se a vítima, Deus me livre, não vai acontecer. Falecer, homicídio consumado. Porque nós sabemos lá, que quanto ao tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade, ou da ação. Ou seja, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Ainda que seja outro, o momento do resultado. Se vir a falecer, tomara que não aconteça, seria homicídio consumado. Então, a gente sempre vai trazer essas análises jurídicas, pegar um caso que está repercutindo, para que a gente possa analisar a luz do direito e ver como isso pode ser cobrado na sua prova. Espero que você tenha gostado. Grande abraço e bons estudos.